Tudo em bar em bar, M10, é sempre assim, né? É feio de última hora, tá tudo escuro, mas não bota o carro aí, meu filho, ó Até descarrega a bateria, mas não para não, meu patrão Só para quando acabar a cerveja, eu sou o outro da mulher só Tem nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz demais em quem Quando eu fico só, sem o Alexandre Eu sofro se ela não vem Eu fico preocupado, bebe, chora, apaixona Toda minha felicidade é ela Do que adianta hoje, afaga todo dia De minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou e dominou de vez Apaixonado eu vou Querendo fazer tudo que a gente já fez Eu sou um homem de uma mulher só Eu quero ser feliz com meu chão Sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chão 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 Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chão Eu só quero ser feliz com meu chão Eu sou um homem de um amor, não é só Eu quero ser feliz com meu chão, dó Sou um homem de um amor, não é só Eu quero ser feliz com meu chão, dó Sou um homem de um amor, não é só Quero ser feliz com meu chão, dó Sou um homem de um amor, não é só Agora você joga baixinho, né? Baixinho Sou um homem de uma mulher só Quero ser feliz com meu xodão Sou um homem de uma mulher só Eu quero ser feliz com meu xodão Eu não tenho culpa, né? Se eu sou fiel, meu filho Eu tô no pão voado, cara do bravo De baí vai assim, não tem hora não Toma, fio, cacete Vai topar o para-choque do caminho no chão, filho do doze Tchau!